Ocona, o mais brabo da França Vamos assistir Highlight, mas não? Por quê? Ah, PVP, esse negócio é foda Eu quero assistir agora Não, mas vai deixar o chat mó tóxico Vai deixar o chat tóxico Vai deixar o chat meio tóxico Já escutei Caralho, eu passei, fala a verdade Meu Deus do céu, pera Tá sem tela lá, ó, tá sem tela Ocona, o mais brabo da França Ó, deixa eu te falar Quem é essa vozinha doce? Eu não sei quem é a vozinha doce Eu não sei quem é, não sei quem é Olha, olha o microfone aí Tá, o que ela fala mais? Ela não fala nada, o vídeo é eu matando, pô Vem eu matando aí Deixa eu te falar aqui, gata Eu te amo Sim